oi chico tudo bem oi pedro henrique aqui de contagem é eu tenho uma dúvida eu tô eu decidi seguir o seu conselho de vender a cp 300 eu já ia vender mesmo mas se já anunciar de uma vez é eu tava pesquisando algumas mãos poder para poder comprar e eu tô entre a chopper road 150 ea horizon 150 ano 2021 que eu vi que ela parou de ser fabricada em 2021 se eu não me engano sim e eu tava vendo que essa horas não ele eles dizem é que tem um probleminha crônico de quebra do pistão isso procede ou não mas enfim a minha dúvida é sobre essas duas motos eu tô precisando de uma moto para casa moto econômica manutenção barata confiável e que atenda a mim e a minha esposa né nos finais de semanas para poder fazer compra de supermercado sim e trabalho a cada por dia eu ia trabalhar por dia eu ia rodar dezesseis quilômetros por dia até o meu trabalho que o trabalho fechado atualmente e eu tô precisando de uma moto econômica e confiável porque eu vou me mudar eu adquiri um apartamento é financiado e pra quando entrar para o apartamento eu vou precisar da de uma moto confiável econômica e que vai me dar me dá zero dor de cabeça é uma moto para casar é a minha altura é um e setenta e cinco um sete e cinco de altura peso sessenta quilos jogador e a minha esposa ela tem um e cinquenta de altura e que pesa quarenta quilos dois jogadores pingue-pongue profissionais é isso aí a outro chico é a moto seria só para região metropolitana de bh só dentro da cidade o máximo que eu ia rodar com ela no final de semana seria cinquenta quilômetros sessenta quilômetros com garupa e e é isso é a minha segunda participação aqui sou seu fã bom pra caramba eu comprei a cb300 eu conheci o seu canal mas eu não dava muita bola aí depois que eu né tomei juiz na cara eu passei a escutar seu seus conselhos é isso aí um beijo vamos lá Pedro vamos lá primeira coisa primeira dica que eu vou lhe dar tá eu me sinto muito responsável quando eu falo uma coisa e vocês acatam então primeira coisa que eu quero te orientar é o consumo consciente bom a primeira coisa você tem essa sua cb ela tá lidando alguma alguma dor de cabeça ela tá dando pau tá quebrando você não falou isso se você tá trocando simplesmente porque eu disse troque eu vou te dar algumas sugestões e aí se a sua cb300 eu vou deduzir que é uma cb300 r a cbomba se ela não tá dando nenhum problema para que você vai vender para que você vai trocar não vejo necessidade nenhuma até porque ela vai te atender para isso tá e aí se a moto não tá dando nenhuma dor de cabeça zero tá tudo certo você tá deslocando tá botando combustível tá quitada é uma moto que tem uma boa cavalaria é uma moto que de certa forma tem até uma boa economia para que você vai vender para que você vai entrar numa moto que inclusive é mais fraca porque então esse é o primeiro ponto segundo ponto se você conseguir aí em belo horizonte e você permite e você continuar com a cbomba presta atenção aí você pode trocar o cabeçote da cbomba e remapeá-la e aí tem duas formas é porque dentro dessa minha primeira sugestão tem várias coisinhas juntas tá então eu preciso deixar tudo muito conciso vai demorar um pouquinho essa minha explicação mas é porque eu tenho que ser muito responsável com o pedro tá gente então vamos lá pedrão se a tua cbomba não tá dando dor de cabeça tá tudo certinho porque tem gente que tem cbomba não dá problema nenhum mas vai dar e aí é o seguinte você troca o cabeçote faz o remapeamento dela ela fica zero velho fica ótima o problema que ela tem não é só trocar o cabeçote tem que remapear esse é o dela fazer o remapeamento da estequiometria que é a mistura ar combustível feito isso essa moto vai velho trocou o cabeçote botou o cabeçote novo com a vela fina e fez a o remapeamento show de bola pô tio chico mas onde é que eu faço o remapeamento aí você tem que procurar em bh empresas que façam remapeamento com o dinamômetro ou pô tio chico não tem empresa que tem remapeamento com dinamômetro aí vem a segunda opção no mercado livre eles vendem a ecu da cbomba já remapeada você compra a ecu então você vai ter que comprar o cabeçote novo vela fina e uma ecu já remapeada pronto resolveu ao invés de ter que vender para comprar outra moto então não vejo necessidade para isso isso que eu tô orientando para você pedro é o consumo consciente você não precisa vender se a moto tá te atendendo então você vai gastar muito menos trocando o cabeçote e comprando ecu do que você vender a moto comprar uma moto mais fraca e gastando tudo isso é gasto quando você vende uma moto é você compra outra moto você vai pagar imposto toda essa transação você tá pagando imposto cara toda e qualquer tipo de transação você paga imposto você vai pagar imposto para comprar moto para empacar para não sei o que para registrar e vai ter que gastar com manutenção se a tua moto tá te atendendo faz isso que eu tô te dizendo essa cebomba aí troca o cabeçote bota da vela fina e faz o remapeamento ou compra esse eu no mercado livre esse eu o nome tá para cb300r já remapeado e vende lá no mercado livre tá e aí vamos para segundo essa primeira dica que eu dou tá a segunda dica a horizon 150 é uma boa moto e quem me comprovou isso foi meu amigo louquinho tá Flávio do canal canal do louquinho ele é mecânico e ele comprovou eu teve uma época que eu tava que eu não tava muito satisfeito com essa moto ela tava realmente dando muito problema e o louquinho comprou uma moto dessa ele fez explicou todos os problemas que ela dava e a evolução desse último modelo esses últimos modelos né eu acho que a partir de 2020 ou 2018 sei lá melhorou e acabou acabou o problema mas o louquinho é canal do louquinho tá ele mostra qual a manutenção correta para fazer e o bom é que essa essa horizon 150 ela tem a mesma mecânica da cg-150 então você acha peças da cg-150 e você tem que tomar todo aquele cuidado de limpar a peneirinha na hora de fazer a troca de óleo todos esses cuidados e a moto vai mas eu por uma questão de de eu vou indicar as duas para você mas eu prefiro a chopper tá por conhecimento já tive a chopper eu sei que é uma moto muito durável mas eu não vou recriminá-lo se você comprar uma horizon 2021 que você disse que achou a minha sugestão é que você leve para o seu mecânico de confiança pedro ele vai te dizer qual das duas tá melhor qual que tá menos rodada qual que tá mais bem conservada e aí eu vou deixar que você veja com seu mecânico de confiança para avaliar qual das duas motos fica melhor porque é a chopper garantidamente é uma moto muito durável tá muito boa e a horizon eu tive a prova do meu amigo Flávio louquinho ele mostrando que esses últimos modelos eles têm um custo-benefício muito bom porque tem compartilhamento de peças com a linha 150 da Honda então você vai achar peça em tudo quanto é lugar e barato então por isso que eu não vou recriminar se você pegar uma horizon 150 e eu acho uma pena a dafra ter parado de trazer essa moto porque no momento que a dafra conseguiu a montadora lá na na china conseguiu resolver o problema dessa moto a dafra parou de de trazer essa moto para cá foi uma pena tá mas pedro tenta seguir a primeira dica tá se a sua moto não tá apresentando problemas não vende nada é mapeia troca o cabeçote gasta o mínimo possível fica com a moto tá bom evita ficar fazendo gastos desnecessários gasta somente para manter a moto que você já tem tá certo